Olá, já estamos no ar com o governo agora. A partir de hoje, trabalhadores podem sacar em dinheiro o auxílio emergencial de 600 reais. O benefício pode ser retirado em caixas eletrônicos e lotéricas. Hoje, depois de reunião com ministros no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é 600 reais, faltam poucas pessoas para serem pagas. Eu acho que hoje, amanhã, já começa a segunda parcela. São três parcelas de 600 reais. Não está previsto uma ampliação, até porque cada parcela está na casa um pouco acima de 30 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo criou uma camada de proteção social para o país enfrentar os efeitos do coronavírus na economia e no emprego dos brasileiros. Nós estamos, desde o início dessa crise do coronavírus, nós estamos justamente lançando uma camada de proteção para os mais frágeis e mais vulneráveis. Nós fizemos um ajuste na nossa política, passamos de reformas estruturantes para medidas emergenciais. E o presidente incluiu 50, quase 60 milhões de brasileiros na camada de assistência social e serviço de saúde. Então, todo o nosso foco nos últimos 30, 40, 50 dias foi exatamente para lançar essa camada de proteção, para salvar vidas e preservar empregos dos brasileiros. Agora, naturalmente, o presidente já está olhando para o futuro e nos pediu a todos os estudos. E o Brasil vai seguir com o cronograma das concessões, como informou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O investidor só está esperando para ver quais são as melhores oportunidades. E as melhores oportunidades estão aqui. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura, nós vamos seguir firme com o nosso programa de concessões. E, em breve, nós já vamos começar a publicar os primeiros editais. Então, a gente já vai ter leilão de concessão esse ano. Já a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que na área dela tudo corre bem e que o Brasil tem fôlego até para ajudar outros países. Da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando. E, nesse mês, nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimento nesse momento. A gente fica por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho